gente, Cuiabá e Atlético é o jogo de sábado às seis e meia que você confere aqui na Itatiaia e estamos falando aqui sobre opções, sobre o que pode fazer o Gabriel Milito pensando no jogo desse fim de semana Romano, o Alê disse há pouco que se for para preservar ou quem for preservado, ele sequer levaria para a viagem é o que você faria também? É aquela questão de administrar o elenco, o elenco do Atlético está curto, agora está curto, porque o Atlético saíram dois jogadores não estou falando aqui da qualidade técnica ou se estavam jogando ou não, mas estou dizendo que o elenco está reduzido porque saíram dois, você ainda tem o Rubens machucado, então você já perde três, esse elenco está curto e algumas posições como lateral esquerdo, você não tem ninguém, é só o Arana a minha dúvida é, ele vai poupar o Arana e vai colocar quem? Ele já falou do Scarpa jogando ali o Scarpa jogando de lateral, só que tem um detalhe, na minha modesta opinião você colocar o Scarpa na lateral é desvestir um santo para vestir outro você tira onde o cara se reencontrou, está jogando muito para colocar de lateral esquerdo agora, vindo uma sequência também né? está vindo uma sequência, mas a sequência mais pesada do Atlético, se não me falha a memória é Arana, Hulk, Paulinho, Sarávia e Sarávia e o Everson que joga todos é, mas aí goleiro é fominha né? Goleiro não tem jeito, goleiro é fominha mas você tem quatro aí o Arana seria preservado, mas o Rubens machucou e no fim das contas o Arana jogou o jogo quase todo demorou dez minutos dez minutinhos apenas de poupado porque você tem o seguinte, ah o Sarávia não pode jogar, tá o Mariano dá conta do recado por ali ah o Hulk não pode jogar, você vai colocar quem? De repente o Vargas que tem ganhado espaço com o Milito beleza, ah o Paulinho, aí já não tem aí o Paulinho já não tem, você tem que mexer na configuração para colocar um atacante de velocidade talvez ali centralizando um pouco mais o Vargas aí você vai mexer, aí a lateral esquerda meu amigo aí já é Elvis o Ale, o que você faria fim de semana? certamente, eu acho que pode ser o caminho de não levar de fato né? de dar um descanso e fazer um trabalho específico para a turma aqui em Belo Horizonte o que você faria? esses caras que estão nessa sequência toda aí, você sequer levaria mesmo? pode citá-los nominalmente caso você queira tirando o Everson né? que vai jogar, é Sarávia, Hulk, Paulinho e você pode botar o Arana com o Asterico o Asterico então os caras foram titulares em todos os jogos Asterico é irmão do Derico? é isso aí, eu acho que aí cada caso é um caso mas eu imagino que pelo menos aí desses quatro, dois, eu acho que não vão não vão, e aí também mais para o torcedor entender não sou eu que estou falando não, é o que acontece o cara que não vai viajar para Cuiabá que é uma viagem difícil, que já é amanhã inclusive né? sim ele tem um trabalho, ele fica aqui trabalhando ele fica aqui, que ele vai ficar no sofá vendo o coiso né? o filme, o vento levou, ele não fica assim ele vai trabalhar para estar melhor na terça-feira o que é estar melhor na terça-feira? fazer uma recuperação devida e já fazer um condicionamento físico pensando na terça-feira por isso que eu acho que é melhor não viajar e você vai viajar, você tem um desgaste a viagem você vai para o banco de reservas você vai fazer toda a preparação e esse dia você não treina você não recupera, você não faz nada no dia seguinte o trabalho é diferente então se você pula a viagem e o jogo se você realmente estiver desgastado eu acho que esses aí estão você tem uma preparação adequada não só para terça-feira a questão não é só terça a questão é que essa maratona de meio e fim de semana ela vai continuar ela vai e tomara que para os times mineiros continuem por mais tempo de qualquer maneira os caras que tem mais minutagem que estão sentindo talvez ele não deixe de fora o Hulk e eu e o Paulinho juntos né? talvez ele faça essa não deixe os dois laterais titulares o Saravia e o Arana agora para suprir o Arana principalmente eu acho que o Milito ele já fez esse movimento ele pode jogar com três zagueiros e colocar alguém na segunda linha né? que se vira por ali ele tem feito esse movimento em alguns momentos com o volante é por exemplo então eu acho que você tem que pensar no tudo eu sei que o torcedor não gosta disso ah o Hulk vai ficar treinando ou vai ficar de fora por exemplo para citar o grande ídolo ah tem que jogar não vai jogar todos não vai jogar todos não dá para jogar todos e agora eu acho que é um momento se você colocar tudo na balança é um momento interessante para você dar uma vitamina para o jogador né? então acho que alguns desses que eu citei não vão viajar eu também acho que não o Atlético vem arrumando uma sequência de jogos aí sem qualquer tipo de descanso desde aquele jogo número um da final do estadual contra o Cruzeiro dois a dois no dia trinta depois jogos meio de semana Caracas meio de semana e fim de semana Caracas Cruzeiro de novo Rosário Corinthians Criciúma Cruzeiro outra vez pelo Brasileiro e o Penharol agora tem o Cuiabá tem o Esporte essa sequência vai seguir não há uma previsão de interrupção desse calendário é até agora foram sete jogos em 21 dias é o Atlético fez o que dá um jogo a cada três dias não há sem contar deslocamento não há essa previsão de interrupção aí o Atlético pega agora Cuiabá depois Esporte depois Fluminense depois Rosário de novo Rosário de novo Grêmio aí Grêmio Penharol aí Penharol isso tudo em sequência tá três quartil de espaço só é aí tem mais um jogo do Brasileiro aí depois o Esporte de novo isso aí eu tô eu tô lembrando de cabeça tá é pensando em essa história do adversário Romano ter com todo o respeito ao Cuiabá mas o Dourado não vem bem na temporada não pode ser um momento de fato é um momento pontual pensando no adversário e ser um jogo ainda de quarta rodada se for comparar entre o Cuiabá e o Esporte o Esporte é um time de Série B mas o Esporte é a Copa do Brasil é o jogo do erro zero né é mata-mata talvez seja um momento né é talvez seja um momento porque o Campeonato Brasileiro por mais que não seja o ideal ele vai te dar a chance de recuperar lá na frente porque vão ter mais 34 rodadas um jogo contra o Esporte é mata-mata e sendo o primeiro jogo aqui é importantíssimo você fazer um belo resultado aí sim você consegue administrar no jogo de volta talvez administrar no jogo de volta e sem contar o seguinte o jogo contra o Rosário Central lá e contra o Penharol o Atlético pode garantir matematicamente o primeiro lugar e aliás até mesmo a melhor campanha brasileira da fase de grupos ou a melhor campanha da fase de grupos tudo isso pesa às vezes o torcedor isso passa desapercebido pelo torcedor mas isso pesa na hora de administrar o elenco isso aí vai pesar e ó quem vai ter uma voz muito ativa nesse processo todo é o Roberto Chiari que é o fisiologista do Atlético ele que vai chegar pro Merito pra comissão e falar assim ó ali o Oliveira ali não vai dar não o Gordinho já tá chegando no seu limite ali nós já fizemos aquele ex-Gordinho aquele teste não é uma ideia eterna no limite eu tô sempre aquele teste de lactato né que tira o sangue da orelha ali e tal e mostra se o jogador tá próximo de um de atingir uma estafa muscular isso tudo vai pesar na hora do Milito montar esse é o turma que tá participando aqui no Youtube com a gente tá falando sobre isso tem muita gente falando aqui ninguém fala da base bom da base do Atlético jogando com maior frequência no profissional a gente tem o Alisson o Cadu tá entrando com certa frequência né se for pensar em jovem jogador não base o Brian Palacio tá pra estrear é um cara que pode entrar aí daqui a pouquinho tendo mais minutos né Alê mas é talvez a função dele não seja Hulk Paulinho né hum é talvez talvez mais pro Paulinho né talvez é mas mais pro Paulinho mas o Hulk ele eu acho que o Hulk fica ali na mais na função do centroavante eu acho que ele vai fazer a opção se o Hulk realmente não tiver a disposição acaba caindo no Vargas né que ele tem dado mais moral pro Vargas é que o cara que nem jogou o Kardec nem jogou e os meninos eu acho que estão com menos moral né sim nesse começo né e um outro detalhe também o torcedor fica na base na base não tem um lateral esquerdo hoje o lateral do sub 20 seria o Júlio César que não está 100% integrado ao profissional né exatamente então como ele não está integrado 100% ainda não entende o que pensa e que exige o Milito pra ele poder jogar um jogo importante de campeonato brasileiro vejamos quais serão as escolhas de Gabriel Milito pensando aí no fim de semana esse duelo contra a equipe do Cuiabá que você acompanha aqui pela Itatiaia amanhã definição aí de lista de relacionados a viagem e o jogo no sabadão bom bom